MÚSICA Agora sim, partiu o Ricardinho para o Sandro Perto, deixa a bola para o Alain Mineiro Alain Mineiro para o cruzamento O desvio foi do zagueiro Sandro Mandando a bola para o escanteio Subiu com autoridade dentro da área Olha aí, o Sandro cabeceando Avançando, Lincoln Chico outra vez Chega Sandro ali Sandro visou a bola, olha aí Marcelo Toscano mandou para a área Lá em cima Sempre ele, Sandro Há um gigante ali atrás Subiu bem o Sandro para atirar E o América no ataque Subiu bem ali o Sandro para atirar Subiu bem o Sandro com a coxa para atirar Bola na frente com o Richardson João Marcos chega para atirar Aliás, Sandro chegou para atirar Magno Alves descolou o cruzamento O desvio do Sandro Gol Do Ceará Sandro Vai Novamente a repetição O Sandro atingiu apenas a bola Sandro Sandro 7 e meio Teremos o jogo até os 49 Vander Fez o chute Foi travado na hora Vem cruzamento Vem cruzamento Levantou na área Subiu para cortar o Sandro Soco Completou ali o lindoso Tirou de qualquer maneira o Sandro Leva na linha de fundo Vem cruzamento Navarro Primeiro que ele O Sandro Olha a jogada pela canhota Vem cruzamento Para trás Tirou o Sandro Daniel Carvalho Para o Willian Arão Sandro Travado lá Trava o Sandro Em cima do Rodrigo Pimpão O Carleto Bateu cruzado Tira o Sandro Autorizado Levantou Sandro Guitarei Sai a bola Passou a direita Vai para fora Tem tiro de meta Vamos ver Vamos acompanhar mais uma vez O lance Claro Cruzamento do Guilherme Andrade A subida do Sandro É bom na bola aérea Passou a direita Ali do goleiro O Thiago Carvalho Sandro com o Max Biancucci O pequenininho Biancucci conseguiu o domínio O cruzamento Tem mais uma vez O desvio O Sandro se recuperando Colocando a bola para fora Escanteio O lançamento para o Roger Subiu com o Sandro O levantamento do Ricardinho Para dentro da área O desvio Gol O lançamento do Guilherme Andrade O passinho para o meio Para o Guilherme Andrade Dominou o patrão Sandro Gol O lançamento do Guilherme Andrade 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 Olha aí na repetição, o sangro muito perigoso. Marinho jogou o escanteio e Samba apareceu de meio da zaga para colocar no fundo da rede. Cruzamento na área do Giovanni Subir. Número 21, Miller Fernandes. Quem sai é o 11, Vadim. Ele levanta mesmo. Subiu o Sandro de cabeça. Mandou pela linha de fundo. É tiro de meta para ele. O Sandro de cabeça é golaço. Segurou a bola, Camão. Subiu aí o Sandro. A bola chegou, o Rafael botou para frente. Subiu o Sandro. O Eduardo. Levantamento na área. O desvio de cabeça do Sandro. Gol do Ceará.